Atlético e Santo André fizeram o jogo de um time só. Foram 90 minutos de pressão alvinegra sobre a equipe paulista. Verdadeiro ataque contra a defesa. O Galo queria vitória para encostar e até passar o Internacional líder do Brasileirão. Mas esbarrou na ineficiência do ataque. Foram diversos erros de passes e de conclusão. E no final, a ironia. Foi o estreante goleiro Aranha, que mesmo com Santo André sem praticamente se aproximar da área atleticana, que fez pelo menos duas defesas difíceis. Com um empate sem gols, o Galo chegou a 8 pontos e o Santo André a 5 na tabela.